É só vir assim ó, o código móvel, olha aí, o A, o B, o C, o C, é um longo, o curto é o G, um só é o I, um, dois, longo, e um é o F, o G é um longo, um longo e um longo. O H é São Pablo, um, dois, três, quatro, é legal, né?